Olha, foi assinada a Convenção Coletiva de Trabalho que define os horários ampliados do comércio de Ipatinga para quatro datas em 2024. São elas, Dia das Mamães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Dia das Crianças. A Gisele Ferreira tem detalhes. Aí Gisele, explica pra gente como é que será o funcionamento aí, agora nessas datas aí na região. Por favor, Gisele. Nico, esta convenção coletiva vale para o funcionamento do chamado comércio de rua, mas somente de Ipatinga por enquanto, viu? Para o Dia das Mães, comemorado no dia 12 de maio, o comércio de rua vai funcionar nos dias 9 e 10, de 9 da manhã às 8 da noite. No sábado, um dia antes, o expediente será de 9 da manhã às 5 da tarde. No dia dos namorados, serão três dias de horário especial, 10, 11 e 12 de junho, segunda a quarta-feira, de 9 da manhã às 8 da noite. Já o Dia dos Pais será funcionamento na sexta-feira, que antecede o Dia dos Pais, de 9 da manhã às 8 da noite. E no sábado, um dia antes, de 9 da manhã às 4 da tarde. Também foi fechado a data do Dia das Crianças, que será nos dias 10 e 11, as empresas abrem as portas de 9 da manhã às 8 da noite. Agora, lembrando, Nico, que esta negociação, ela vale somente para o comércio daqui de Ipatinga, portanto, Coronel Fabriciano e Timóteo ainda estão em processo de negociação junto ao sindicato. Eu volto com você. Importante é tudo ficar ajustadinho aí, né, Gisele? E bons negócios ao comércio aí do Vale do Aço.